Salve torcedores santistas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar. Marcos Leonardo ganha como consolo a convocação para treinos da seleção de base. Após ser recusado na seleção principal, Marcos Leonardo ganha como consolo a convocação para treinos da seleção de base. Nesta segunda-feira, 6, Diniz convocou uma nova lista de jogadores para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra as seleções da Colômbia, no dia 16 de novembro, e contra a Argentina, no dia 21 de novembro no Maracanã. Uma ausência que deixou todos surpresos foi o atacante do Santos, Marcos Leonardo. O jogador do peixe é o destaque da equipe mesmo com o grupo não fazendo uma grande temporada. Ele é o vice-artilheiro do Brasileiro com 12 gols, e para muitos, merecia uma oportunidade com Diniz, porém, não foi dessa vez que veio. Mas parece que a seleção quer utilizá-la em outras divisões. O técnico da seleção sub-23 do Brasil, Ramon Menezes, convocou Marcos Leonardo para os treinos da seleção de base pensando na preparação para o torneio pré-olímpico de janeiro. A equipe usará a próxima data FIFA para um período de treinos no CT do Corinthians, em São Paulo, já que não deu certo a tentativa de marcar amistosos contra o Paraguai. Além de Marcos Leonardo, outros destaques de clubes do Brasil estão na lista, como é o caso de John Kennedy, herói do Fluminense na final da Libertadores da América contra o Boca Juniors. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento trago mais notícias do nosso chamado Santos. Fiquem ligados!